As vezes pensamos que nada tem solução Mas as coisas não são bem assim Eu sei que pode parecer difícil Mas nada é impossível, escutem Cada vez que eu te vejo eu me sinto pior Mas ao mesmo tempo quero você ao meu redor Tento disfarçar, controlar pra você não notar Mas eu sei que isso nunca vai adiantar E eu sei, eu já sei que não é culpa minha Mas eu quero ter o controle da minha própria vida E te afastar, te apagar, tentar te evitar Só que tudo que eu faço é me aproximar Eu não confio nos seus olhos Mas sempre que você me olha Baby, não dá pra negar Eu sei que vou brincar com fogo Mas logo perco todo o medo De me queimar Vou chegar perto de mim Não diz que não é assim Me acariciar e quatro eu já sei o fim Sempre me faz de boba Sempre digo vou embora Mas é só encontrar você e começo outra vez Você me acariciar e quatro eu já sei o fim É sempre a mesma coisa Sempre a mesma história Mas dessa vez eu vou crescer Não vou pagar pra ver Você jogou tudo fora Você jogou tudo fora Jogou toda a nossa história Isso foi longe demais Mas vejo que não sou amada Mas vejo que não sou amada Mentir pra mim não adianta Mentir pra mim não adianta Só você e essa história soube aproveitar Chegou minha vez de me libertar Chega perto de mim Chegou minha vez de me libertar Dessa vez eu vou embora Não adianta insistir, te digo outra vez Chega perto de mim, diz que não é assim Me acaricia e quatro eu já sei o fim É sempre a mesma coisa, sempre a mesma história Mas dessa vez eu vou crescer, não vou pagar pra ver